Olá, boa tarde. Estamos de volta com o Governo Agora. O primeiro hospital de campanha da União está sendo construído na cidade de Águas Lindas, em Goiás, no entorno de Brasília. O hospital terá 200 leitos. Neste fim de semana, o presidente Jair Bolsonaro foi conferir as obras. Até o final do mês, o hospital de campanha de Águas Lindas de Goiás, cidade do entorno do Distrito Federal, estará pronto para reforçar o atendimento dos pacientes com a Covid-19. O presidente Jair Bolsonaro visitou o local e conheceu os detalhes da obra. Esse hospital de campanha, então, ele leva em consideração uma modelagem que pode ser replicada para outras localidades, sendo possível a construção dele com bastante rapidez. O município fez a terraplanagem da área e o estado vai providenciar recursos humanos, equipamentos e insumos necessários ao funcionamento da unidade. Já o governo federal arcou com a construção do hospital, orçado em 10 milhões de reais. Além disso, o Ministério da Saúde reforçou os repasses para o estado. Esse daqui é o piloto, é o 01 dos federais. Então, isso daqui, pela proximidade de Brasília, é mais fácil de eu mandar meus técnicos, é mais fácil de tudo. E também porque aqui tem desassistência. E a desassistência, ela ocorre basicamente porque você não tem unidades hospitalares de média e alta complexidade no entorno. O hospital terá 200 leitos equipados com ventiladores e adaptáveis para se tornarem unidades semi-intensivas. Para cá, virão pacientes de Goiás e do Distrito Federal em estado crítico por conta do coronavírus. Além da área hospitalar, o local vai abrigar refeitório e alojamento para os profissionais de saúde. Ao todo, o hospital de campanha ocupará uma área de 10 mil metros quadrados, com quase 5 mil metros de área construída. A gente vai fazer o possível para atender a expectativa. A gente espera que ninguém ocupe. Na verdade, é igual o seguro de vida. A gente faz, mas pede para não usar, né? Mas a gente está fazendo o possível. O Brasil está... Temos um preço bastante alto para pagar, mas troca de vida, tudo é possível. A gente pede a Deus que tudo desse ano. Mais de 1.200 servidores da Receita Federal trabalharam durante o feriado da Semana Santa para regularizar a situação de beneficiários do auxílio emergencial. Foram mais de 90 mil solicitações atendidas. O pedido de regularização do CPF pode ser feito pela internet e no site da Economia. Não precisa ir a uma unidade presencial de atendimento. A gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto